Fala aí, Juan. Tranquilo, velho? Tranquilo? Tranquilo. Vem cá, você não vai adicionando o Facebook por quê, cara? Pô, deixa eu ver aqui. Pô, pode ver essa solicitação já tem dois meses, cara. Não é possível, cara. Qual a sua internet? A minha internet eu acho que é 2G, cara. Nem sei se é 3G. Pô, 2G, Juan, você tá de brincadeira o sinal bom desse jeito? Eu acho que é isso mesmo, cara. Cara, não dá. Gente, olha só. Faz o seguinte, não faz igual meu amigo Juan. Vem pra Viva, 4G de internet, mais 600 MB, bônus de 200 MB e ligações ilimitadas de vinho pra Viva. Vem pra Viva, não faz igual meu amigo aqui, não. Pô, gente, me desculpa, hein. Tamo de bom. Vem pra Viva, não faz igual meu amigo. Obrigado.